Parece que Terra e Paixão traz uma trama intensa e cheia de reviravoltas desde o seu início. Com um elenco tão talentoso, incluindo nomes conhecidos como Susana Vieira, Agatha Moreira e Tomy Ramos, a novela promete explorar os dramas familiares e os conflitos pessoais dos personagens de forma envolvente. A história parece ser centrada em Aline, uma protagonista determinada, disposta a enfrentar grandes desafios em nome de sua família. Com tantos elementos dramáticos e intrigas acontecendo entre os personagens, parece que a novela tem todos os ingredientes para prender a atenção do público.